Que maneiro aqui, olha Fala galera, Leo Anão aqui pra vocês Hoje eu tô no ambiente, tô fechado Estou dentro de um carro Galera, não sei se vocês sabem Estou em Curitiba Não tô no Belém do Pará O Matheus me sequestrou, né Matheus? Claro pai Mas Estou em Curitiba E o Matheus Tá me levando pra tudo Qualquer lado, gente Não dá pra acompanhar aí não Hoje eu queria até ficar de boa Mas aquele fiozinho de Curitiba Não dá pra fazer nada, gente Mas ele... Não Vamos montar o lugar Vamos montar o lugar Então não me deixa quieto Então Hoje Ele tá me levando ao Jardim Botânico Pra conhecer lá Ele falou que é top Então vamos ver se é top mesmo Eu vou mostrar tudo aí pra vocês Mas já vai dando um like Já vai se inscrever no canal Ative o sininho Que é muito importante Para você não perder nada No meu canal Beleza? Comenta aí também Se você tá gostando Novos conteúdos E gente Saí do Pará Mas pretendo voltar Alguns meses, tá? Não deixa de seguir não Tamo junto Chegamos, galera Chegamos Entradinha E Matheus O que tem aqui É de bom pra fazer, velho? Então, cara Aqui tem o Botânico, né? Que é aquela parte ali Que é uma vidraçaria Que ela guarda um pouco De algumas plantas Que são exóticas, né? Que só vem aqui Que são típicas da região E que elas são muito antigas Pra que elas não venham Entrar em extinção, né? Também tem esse espaço aqui Que o pessoal se reúne Eu vou entrando aí Pra tampa É, cara, é um lugar muito gostoso O que é lá? O que é lá naquela casa lá? Então, ali no meio? É Foi onde eu te falei agora Ah, tá, as plantas Isso Daí tem um jardim lindo Aqui no meio também É Centro de atendimento turista Eu sou turista Então, eu vou ali Centro de atendimento E espaço muito grande aqui, né? Muito grande Pra ver como chegar ali em cima Show de bola Deixa eu ver aqui Estamos em Curitiba Ô, Bia, já veio aqui Outras vezes? Já Você gosta daqui? Aham Bem aconchegante Tá certo Eu não conheço Então, eu vim aqui Hoje pra ver O que Traz O que é bom, né? Aqui as flores Aqui? Tá tudo cheio Aqui? É Ah, tá As plantas Caraca, gente Olha isso Que top, hein? Tá parecendo um labirinto É labirinto de flores Por vários lugares Tem flores É grande É grande aqui, né? Uhum E você sabe quantos hectares tem aqui? É qual é o tamanho, né? E ao redor, gente Tem árvores Tem prédios Imagina a vista É daquele prédio lá Essa aqui Pra cá Caraca É isso, galera Conhecendo Curitiba aí E galera Meu canal O foco do meu canal Não é só trollagem O foco do meu canal Vai ser Em geral É vlog É Pessoas Que eu conheço Que eu conheci É É tudo É tudo É tudo Trollagem É tudo Então Acompanha aí Que Tô em Curitiba Então tem muita coisa Pra apresentar pra vocês Então Eu vou ali Dentro ali, ó Eu vou ver E como que é lá dentro Aí, galera Aqui é É Cachoeiras aqui? É Eu vou Nadar nesse trem Bora, pai Olha, galera E é lugar maneiro Aqui, ó Tem umas fotos Top, hein? É bom subir Vamos subir Aí, ó A garça É garça É garça isso aqui, né? É garça? Não, mano O que que é isso aqui? Acho que é o teco-teco isso aí É o teco-teco? É, o pessoal fala Pô, velho Ó Fechado Sacanagem Só porque eu vim Mas lá, gente Parece ser maneiro, ó As plantas As paradas Top Ó Aí, galera É isso aí, ó Olha como que fica maneiro Aqui, ó Fica top demais Aí É, hoje tá meio afogado, né? Tá tranquilo, é Liberou recentemente, né? Essa galeria tá Fechada Tá em construção ainda Não sei se ela já inaugurou Eu acho que tá aberta Vamos descer lá É bom descer Então, a última vez que eu vim Tava fechada Ela tava concluindo Agora eu acho que já aconteceu E é A galeria que foi Recentemente inaugurada Eu acho que eu sou um dos primeiros A entrar Aham Um dos primeiros É É a gente, né? A gente É um dos primeiros A entrar Olha lá Tem a escola ali A do Senac Eu fazia propaganda Pudia pro Senac O Senac tá pisando de dinheiro, né? Aí, galera, ó A gente vai indo aí Galeria Quatro É a galeria das quatro estações Esse jardim É um passeio Sensorial e efetivo Pelas quatro estações do ano A cada canteira É visitada Convidada Se apresentada Pelo menos Meio das coisas Formas de textura E quantas atmosférias Aí, ó A cada estação do ano Tem uma As flores diferentes Diferentes Muito bacana, gente Essa modelo aqui É modelo Aí tem um carinho correndo ali Pra ficar fitness É isso É isso Que bacana, gente É o que? Essa aqui só aparece no outono Aí, galera Essa planta aqui, ó Outono Mas aí, eles colocam Uma terra específica Junto com essa câmera específica Aqui, pra que ela esteja aqui Agora Sem ser no outono, né Massa Aí, aqui o inverno, ó Essas aqui Elas só dão no inverno Mas só ficam nessa qualidade Aqui no inverno Mas aí, eles colocam Todo o material Aqui Fazem toda essa estrutura, né É pra ela esteja assim Em qualquer época do ano Que é pra pessoa saber De todas as estações Que massa E aqui deve atrair Vários turistas, né Atrai do mundo inteiro, né, cara É Atrai do mundo inteiro E o bom Que é grátis É grátis, é Verdade É porque a maioria Das turistas É tudo que é cobrado É E aí, até lá Então é isso aí, galera Tô aqui no Jardim Botânico Pra conhecer a O parque E tem mais coisa pra conhecer? Além daqui? Então a gente vai acompanhando aí Você vai acompanhando aí Já dá o like Se inscreve no canal Não deixa de ativar o sininho Que é muito importante E E tamo aí E tamo aí